Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Mamaria e vamos perguntar para a Alexa se ela sabe o que é música. Alexa, play samba music. E hoje nós vamos criar essa make aqui para o carnaval, aquele tom bem pink que está na moda, acabou de sair no Oscar. Então vamos acompanhar a tendência, né galera? Então este é o momento para você usar pink nesse carnaval e arrasar. É muito difícil eu usar maquiagem pink, mas eu resolvi pegar o que tinha aqui em casa para fazer uma maquiagem para vocês. Energia só no nosso país. Aqui eu não tenho nada, eu tenho que me contentar com o Oscar. E nem graça para ir, eu tenho. E nem graça para ir. E nem graça para ir. E nem graça para ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.